Você quer ser que sou agressivo, ou deixe a sua borda ardeira? Deixe a sua borda ardeira Toma sua safada, fica sua safada Vai, vai, vem sentando pro pai, pai Vem sentando pro pai, oh Não tem de bater de um grande Quer ser que sou agressivo, ou deixe a sua borda ardeira? Vai novinha com todo prazer, hoje você tá tarada Pira aí, vai no tomatoma, vai Toma, toma, toma Deixe a sua borda ardeira